Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo e hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês de murder Só que esse vídeo aqui é uma trollagem, eles nem sabem que eu estou gravando Eles não sabem que eu estou gravando Então eu vou começar aqui o vídeo e vocês vão ver Eu tenho medo de pessoas que tem chifre roxo Eu tenho medo de pessoa que tem faca na boca e tem chifre roxo Tomei, pelo menos eu tomo a boca e não vou defender Pera, vim Vai, você sai, você sai, você sai Dizendo Vem a foca de lão, manda a foca de lão, deu curva para mim Pera, pra mim é Pera que tem uma que tem mesmo Pó, estou tirando na planta Essa planta é atrapalha, hein Como que eu não pegou? O meu primeiro atacado não põe Põe O tiro não para de pegar na planta O tiro não para de pegar na planta Põe O tiro não para de pegar na planta Nossa, deu um tiro certeiro Boa, vim E ganhamos Os dois com faca de evento, né? Não, faca e arma, né? Ah, gente, se vocês quiserem me doar alguma arma aí, eu estou agradecendo, viu? Estou aceitando qualquer uma Aqui, olha Ah, você vai me doar ela? É, cara Lão, eu falei arma, não é faca Ah, então eu não tenho arma Deixa eu ver se eu tenho Nossa É A única arma que eu tenho é a que eu uso A única que eu tenho é a que eu uso A única que eu tenho é a que eu uso Eu morri Deixa eu morrer nessa parte da sua moto Galera, clara é a única que não tem arma Isso Galera, é a única que tem duas armas e não quer me doar Você tem fato nesse experimento? Pelo ouvir qualquer Se eu morrer, eu sou a moto Tá Vamos ver o que vai começar aí Ficou queimando Virou tostadinho Não, virou... Não, gente, virou o motor da moto aqui, ó Oh, 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 oh O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Lararararara Que saia, Léo Não vou, mano Se deram vocês talvez Né? Miguel Vai, parkureiro Vai, vou apertar aqui o botão Vou dar um segundo Eu sou muito bom de um parco no Mander Tô com medo Vai, eu quero que alguém... Eu quero que alguém aqui Seguindo, ó Mentira Ó BANG 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 E agora E agora Me ajuda Eu tô preso Chama minha mãe 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 A única TV e o único celular que tem aqui É aquela TV E ela serve... A única coisa de comunicação E essa TV aí tá destruindo, então... Eu quebrei O cara O cara O cara Ele tava assistindo Ficou com raiva Ficou com raiva Enquanto tava assistindo Pegou a faca Pegou a faca Pegou a televisão Quebrou Eu também fiquei com medo dele morrer Porque Aquele Ele podia O cara podia simplesmente levantar da cadeira E pegar a faca Pra matar Quebrou Eu acho mais fácil Eu acho mais fácil Eu devo entrar agora A parte de agora O Apofum pode chegar e matar Que merda, Vini Sai de cama, vé Que merda E dá pra tirar a vida E miguel E miguel Não adianta Só não E você, Ryder Não Eu acho que é o que é o Ryder Eu não sei vocês Eu também Eu tô bem rápido Eu não sei o que é o Ryder Mas minha mão Ele tá leto Apofum Olha como você se esconde Muito Eu não sei vocês Mas eu tenho Mas Aves eu não senti vontade De ficar falando toda hora Pra não morrer Meu Eu acerto O Tiro Não Me enviem nas costas dele. Viu pra cima da coroa, velho. Que trisquinho no cabelo. Acho que até cortou. Nem pisou mais na barbearia. Eu ganhei. Matou! Eu meti redichote o Vini e Vini meteu o redichote em mim. Bora ver quem ganhou. Miguel, eu tiro uma rápida. Miguel, eu tiro uma rápida. Foi você que ganhou com você. Miguel, você vai usar uma faca pra me oferecer, por favor? Ó, por mim eu vou usar a faca também. Mas não ganhou. Tô pobre. Não, deixa eu ver com o dinheiro que eu tô aqui. Tudo que eu tenho é só... Esse negócio é tipo mil reais. Ó, tudo que eu tenho é isso. Mas eu uso outros dois, então... Vou dar mansão, 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 galerinha. Vamos mansão, mansão, mansão. Oxi. Só se ligar no papo. Não vi. Não vi. Ainda vai pro Ted, mano. Consegui. Consegui, patas da cabeça de um relo. Eu consegui. Pô, 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 cabelo. Sai de pé, Miguel. Sai de pé. É o que fala. Ah, esse aqui é o... Eu tô melhor. Toma a corda, vou falar com a corda. Tá. Puxa, meu. Não fiz nada. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Vai pra cá, tá. Não, se fosse Miguel, eu ia ser uma mitada. Não sei nada, Miguel. Não ia ser mitada nenhuma. Por causa que só tem nós no cérebro. Praticamente é 50% de chance de acontecer. É 50,50. Não é tão raro. Porque só tem nós três. Não, aprendi a fazer. Essa, essa é meu, que burla. Certinho, cara. É melhor, tá aqui, ó. Pô, agora o que eu ia fazer... É que eu ia dar pra caber. Pô, vamos lá. Conseguimos. Muito difícil. Quando você aprende, você... Quando você pega um jeito, fica bem fácil. Eu vou subir aqui em cima do cano. Subi. E cana? O do rodeio. Daia. Eu vou falar no experimento, eu vou falar no experimento. Fala no experimento. Não, entra aí que eu... Entra com a ativa, com a ativa. Eu vou ficar mais mal. Eu sabia! Vocês estavam muito sem medo. Muito sem medo. Fala muito perto também. Oi, gente. Voltei. Ah, cadê Miguel, cara? Eu só demorei um pouquinho. Miguel, tá flagendo? Miguel, eu vou ficar ligando. Eu saí um pouquinho. Fiquei do lado pra fingir que eu vou ficar. Desculpa. Miguel, tá flagendo? Miguel, tá flagendo? Não, gente. Eu acabei de voltar. Miguel, tá flagendo? Eu voltei agora, velho. Pera aí. Tá, Miguel. E saiba que eu já matei o cheirinho. É, e... Desce aí. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Eu vou ter a arma, né? Eu morri aí embaixo, Miguel. Pô, Miguel. Pô, mas Vini, eu também não peguei a arma, né? E se eu ficasse pulando, você ia me chamar de espão de janta. Não. Não. Eu vou aprender a fazer aqui, ó. Eu vou aprender a fazer aqui, ó. Você tem que eu não faço. Não, Vini. Para de fazer a arma. Ah, eu peguei. Eu peguei, ó. Aí, ó. Eu também sei fazer aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz mais rápido que você, seu noob. Ai, ainda pode ser aqui. Ai, me ajuda. E agora, eu tô... Chama minha mãe. 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 Em cima de Leo, que deixa impossível ele entrar. Pô, pá, eu vim me voar, Miguel. Não. Eu não fui nada a ver com o c***. Ó, eu aceito aqui, ó. Cheryl Face. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho aqui, Galen. Eu vou tomar banho aqui, Galen. Eu vou tomar banho aqui, Galen. Eu quero ir lá, tá no assunto. Ó, quer ver que o c*** é o demônio? É o c***. E aí, a gente tem que ver. Caralho. outra coisa que eu vi e filou com a faca na mão jogando uma vez o meu reflexo foi equipar a arma, clicar na mesma hora pior gente, que quando eu clico, eu dou double click pra ir melhor duvido alguém entrar, ah, entrar e recebe um eu quero entrar, eu quero entrar Miguel, um dia eu tava sentando atravessar a parede eu acabei atravessando o chão do mapa ah, velho, esses também estão fazendo duplinha pra entrar não pode aqui, eu já entrei esses eram duplinha, ninguém vai ganhar que merda não vamos ver bora ver, bora ver bora ver por que eu tenho que virar isso? por que? eu nem vi, agora que eu estou lá eu tô trabalhando eu estou com medo lá trabalha tá, eu já consigo com fé melhor com a amiga, ele não me passou a facada é oh 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 my gosh que? ah, cara olha só o tio do balanço ah, não ah, eu fico só naquela quando você morre ah, eu fico só naquela quando você morre ah, eu fico só naquela quando você morre Eu posso te guardar a vontade O que é que? Os caras já vão se sentar Lepasquik Não é bisquim não, é pasquik Não, Miguel Eu já tinha passado a taxa Eu não sei Assassino Scruise Miguel, você falou a verdade? Você é um refeita fino? Não, velho, eu não sou assassino não Eu só falei assassino Scruise Assassino Scruise Meio fundo, hein? Eu tô indo lá pra cama Não vou te matar não, velho Eu não vou te matar não, velho Eu não vou te matar não Eu não vou te matar não Eu não vou te matar não Mano, tá todo mundo no meu quarto? O Miguel que foi Miguel Ele tá escondendo? Eu acho que é aqui no meu gatinho Eu acho que é aqui no meu gatinho Ó, cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Não, eu tava indo lá no quarto ким Eu sabia que era você Eu sabia que era você Eu sabia que era você Eu sabia demais Esse é o último atleta aqui Não vou acessar o pixel da sua mão Eu vou acessar o pixel da sua mão O Fitzgerald O ROGHA O PITO 14 O HUMBoi O HUMBO O HUMBO O HUMBO O HUMBOR O HUMBOR O HUMBOR tô falando, tô falando. Não posso lançar, eu vou passar por ele. Pior que eu não consegui ver. Vim tomar, vim tomar num brilho de laranja deles. Lari 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 lariê Eita Miguel, eu tentei te acertar, mas eu joguei a faca, Miguel Aí eu tentei te acertar, mas na hora que eu... Mas acabou que eu errei, e lá eu entendi a faca Ah! Nome! Do ar! Pra mim a faca pegou nas minhas costas, e matou, velho Ah não Pra ter um no ar Vilaribabibê Bumbumbum Ah não, Vini, para, eu quero nojentar aqui na facinha Ah Miguel, eu vou tentar fazer o bumbum de voar Vai, tenta Quanto que ele consegue, você viu? Vai, tenta, tenta escalar Ah, tenta escalar no meu corpo, que tá escalando você Espera, pera aí, que eu vou tentar entender Ih, vamos lá, agora eu vou lá Não Quando um escala, o outro para Ah! Ficou na minha cara Não consigo sentar Não consigo sentar, agora sim Ah! Vou ficar no escritório, velho Vem agora que eu vi, mas daqui parece um ovo, velho Que merda é essa Eu tô soltando Já tem tiroteio? Não, é o que eu tô soltando Ah, é o que eu tô soltando É Léo, é Léo, é Léo mesmo É Léo, Vini, é Léo, você acertou É Léo, pode ser mesmo É Léo, é Léo, pode ser mesmo É Léo, é Léo, pode ser mesmo Eu posso esperar ela aparecer Porque se eu procurar me tirar a sala Ele vai me dar uma roupa pousada Léo, tô naquela sala meio aberta Onde tem um levador quebrado, vem cá Mas que fodão que ganhou Ah, foda Pode continuar tentando me matar Pra perder, pra poderes me perder a partida Ah, eu cedo Tira que vim, tiver acertado aquele tiro Quando, quando eu vi que Léo apareceu E ele não me matou Eu vi que era Miguel Poxa Onde lá o dever de inglês Você vai fazer a quarenta Pra fazer Poxa Esse sistema não pode fazer duplinha Ah, duplinha Eu, 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 eu achei que ele Eu tinha chutado, eu nem vi que pô Tá bom Aí ele chegou na sala e não me matou Aí, ah, é que na hora que ele chegou na sala e não me matou Aí eu já sabia que era você É uma pessoa inocente Eu tava, eu era inocente Léo Quem, quem sei o xerife pode continuar Porque a briga tá certa Que que é o xerife? Não sou eu Ai, tá ligado Sou eu não, velho Léo Nossa gente Ué, como que eu tava se mexendo? Voltei Voltei galera Eu não vou ficar tendo segurança Ninguém vai entrar aqui dentro não Ninguém vai entrar aqui dentro Você não vai entrar E você não sai Oh my god Isso, é de perto, eu não gosto de ficar perto com um zia Vem falando isso Vem falando isso sendo murder Sendo murder eu sou inocente Gente, eu não tenho A única coisa que eu tenho um urso E errou-te Vou te matar, eu vou matar vocês Eu vou matar vocês Eu vou matar vocês, Miguel Eu vou te matar Eu vou matar meu urso Porque o urso traz as penças Eu vou abraçar meu urso E eu vou tomar Toddynho Porque Toddynho Sem agitar a causa doideira Isso, ainda bem que ela saiu Ainda bem que ela saiu Eu tô acercado Eu vim visitar Miguel A Miguel Você pode Pega, pega, pega Eu acho que ela é Se eu te matar eu sou gay Então fica na parede Fica na parede Se eu te matar eu sou gay Ó Aqui, aqui, aqui Olhando pra mim Eu tenho a melhor minha Eu tenho a melhor minha Tá quase Tá quase Tá quase Oxi Ela me reiniciou Ele me reiniciou Ele me reiniciou Eu moro de jeito escravo Eu sou muito bom de mira Uhum, muito bom, confio Eu vou tirar o coberinho e Vini vai deixar Eu vou tirar o coberinho Ah, galera, galera Olha, eu só vou falar uma coisa Bom, isso aqui é uma tolagem Parando direitinho Eu tava gravando o vídeo Vocês otários Ai, não me falo Eu não me falo Eu não me falo Ah, eu sabia que vocês iam falar isso Bom, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Da trollagem que eu tentei fazer com eles Da próxima Eu vou tentar fazer uma próxima trollagem No outro vídeo Ele não vai entrar não Ele não vai entrar Ele não vai entrar Vou aqui Gente, no próximo vídeo Eu vou deixar fazer uma trollagem tão boa Mas tão boa Mas também Esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Fazer todas as notificações E... Tchau Ah, acompanhe nossos livros E siga-me em todas as redes sociais Incluindo o Tiktok Tchau Tchau